E aí, eu menção! Pessoal, eu falei que eu ia gravar eu tocando, mas não deu muito certo. Eu cheguei na original, né? Já tirei a música todinha, tá no 120, que é o original. Mas eu não consegui gravar, não saiu nada. Então, tipo, eu vou gravar, não agora, por causa do carnaval, né? Eu vou gravar na outra terça-feira. Então, tipo, tem uma semana, mas na outra. Daí eu gravo. Eu vou tentar fazer um cover hoje de novo, mas não garanto. Se eu não fizer cover, eu vou fazer curiosidades. Bom, eu tenho o livro ainda. Quem quiser 20 reais mais o frete. É só deixar o e-mail aqui embaixo. E daí eu mando e-mail e a gente conversa e vê quanto que fica o frete. E você passa o endereço e a gente se vê lá, tá bom? Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Compartilha também com todo mundo pra ajudar a gente. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Pra vocês terem notificação. E é isso aí. Se inscrevam no canal e eu espero que vocês gostem. Valeu. E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal, E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal, E ative o sininho. E ative o sininho.